Nós já tivemos um debate um pouco antes da hora do dia, e eu comentava com o senador, colega Randolfo, senador Capiberib, queridos amigos, e que lutam também, como eu, por um Brasil desenvolvido, inclusivo, e que respeite a Amazônia, que respeite o patrimônio dessa nação fantástica, que lamentavelmente parece que está vivendo um período de maldição. Aí me organizo, faço, me preparo para vir fazer a leitura das preocupações, denunciar essa entrega de uma das maiores companhias de eletricidade do mundo, por troco, para a iniciativa privada, mas aí vem uma notícia de que, por decreto, o governo está entregando mais de 40 mil quilômetros quadrados da Amazônia, com nove unidades de conservação, com uma reserva, criada ainda na época dos militares, para a iniciativa privada, certamente resultado de negociações feitas nos purões do Palácio. É algo inacreditável. Eu moro num município que, do ponto de vista territorial, é enorme, maior do que alguns países. Maior do que alguns países. O Líbano, por exemplo, tem 10 mil quilômetros quadrados. O Rio Branco tem 10 mil quilômetros quadrados. Mas a área que estão botando à venda para garimpagem, com essas unidades todas, são quatro Líbanos, uma vez e meia o território de Israel, maior do que a Bélgica e maior do que 40 países que eu fiz questão de levantar no mundo, do ponto de vista territorial. É realmente algo muito grave. E eu tenho que fazer esse registro. O governo, que não veio das urnas, que não foi eleito, que não apresentou plataforma, que não apresentou plano para os brasileiros e para o país, o governo mais curto e mais impopular da história desse país, resolve se arvorar a proprietária do Brasil, transforma o patrimônio nacional num negócio e põe o Brasil à venda. Abrir as redes sociais hoje é só o que a gente ouve, uma preocupação dos brasileiros de, das diferentes visões ideológicas e posições ideológicas, todos preocupados. Nesse intervalo, quando eu vou também denunciar a entrega de um território riquíssimo da Amazônia com as unidades de conservação, aí o G1 do Globo põe na manchete, governo Temer vai vender a Casa da Moeda, a fábrica de dinheiro, está à venda. Veja só, a fábrica de dinheiro na Casa da Moeda são fabricados os reais, os selos, os diplomas. Que país vai sobrar? Nenhum país do mundo faz isso. E diz que é para tampar um rombo, que o mesmo governo criou e segue aumentando, que é um rombo sem fundo, um saco sem fundo. Mas não é só isso. O único satélite 100% nacional está para ser vendido no dia 27 de setembro. O único. Senador Capiberib, eu descobri essa notícia, fui, confirmei. O Brasil tem 50 satélites monitorando o nosso território, 50. Todos foram privatizados na época do governo do PSTB, quando venderam em Bratel. Todos os satélites que monitoram o Brasil são privados. Aí o Brasil assina um acordo com a França, em 2013, no governo da presidente Dilma, para fazer um satélite nacional. Para quê? Para encarar a guerra cibernética, para a defesa nacional, para que parte desse satélite seja para a defesa do país, para atender as forças armadas. E uma parte, a maior parte, para saúde, educação, segurança, para os brasileiros. Um satélite nacional, só um. O satélite ainda nem está funcionando plenamente. E o governo Temer botou a vinda. Queriam leiloar 80% do satélite. Não adianta perguntar aos militares, eles não sabem, não foram informados, não foram ouvidos. E o leilão está marcado pela Telebrás para 27 de setembro. Mas há uma ação do Ministério Público contra. O Clube de Engenheiros também se levantou contra. Mas não é só isso. Estão vendendo os aeroportos e, essa semana, para a alegria dos jogadores do mercado, daqueles que vivem da desgraça do povo brasileiro, daqueles que vivem da desgraça do nosso país, eles estão felizes. O Brasil está dando tudo errado, o Congresso se desmoralizando, o Executivo desrespeitado, a Justiça sendo questionada, para eles está uma maravilha. É hora de ganhar dinheiro. É hora de fazer essa roleta girar. E eles estão saqueando o Brasil. Saqueando. Eu queria falar aqui, senhor presidente, colegas senadores, sobre a venda da Eletrobras. Olha, os Estados Unidos têm 15% da sua energia gerada a partir de hidroelétrica, estatal, controlada pelo governo americano. É assim que faz. A China não é diferente. Os países entendem, como o Brasil entende até agora, que a geração de energia é algo estratégico. De onde vem a energia hidráulica? Vem do uso de um recurso natural nosso, os nossos rios. Vem de também um desafio de não causar danos ao meio ambiente. E nós agora vamos entregar esse patrimônio por preço de banana, porque se o rombo nas contas públicas, ou o déficit público é de 159 bilhões, assumido pelo governo, que mentiu quando apresentou de 129 bilhões há dois meses atrás, agora já é 159 bilhões. Nós estamos falando de uma empresa, eu não sei se os brasileiros sabem, essa empresa foi criada em 1953 por Getúlio Vargas. Sabe quanto, senador e líder, meu líder Lindbergh, sabe quanto foi investido nessa empresa até agora de dinheiro público, 400 bilhões de reais, eu fiz questão de fazer a conta. Na Eletrobras foram investidos 400 bilhões de reais, o governo está aventando vender por 20. E não tem crime maior. O problema é que esses 20 não vão resolver nada e nós vamos perder algo estratégico que qualquer país que tenha respeito por sua soberania, pelo seu povo, pelo seu patrimônio, não comete essa loucura. Eu estou falando de uma empresa, a Eletrobras, que tem 47 hidroelétricas, 47! Tem 114 usinas térmicas, tem 69 usinas eólicas. Deu muito trabalho para o Brasil construir esse patrimônio. Sabe o que é que estão fazendo? E eu lamento, a imprensa tem até denunciado, mas quando chegam algumas questões que envolvem mercado, aí parece que o dinheiro fala mais alto. Ficam tentando jogar a responsabilidade por essa venda na ex-presidente Dilma. Ela pode até ter errado, mas a presidente Dilma sempre foi uma pessoa responsável. Ela foi sempre uma pessoa honesta. Ela trabalhou e ajudou o setor elétrico brasileiro. Ninguém vai levar em conta a crise econômica que enfiaram o país. É isso que derrubou o valor da Eletrobras. Foi isso que derrubou, não foi a presidente Dilma. Ficam tentando falsear o movimento que houve. Eu até posso discordar do movimento feito. Mas o que é que tinha? O Brasil pôs dinheiro, fez as hidroelétricas e deu uma concessão. Passou o período das concessões, o Brasil tinha que decidir o que fazer. O que é que fazia? Deixar as companhias trabalhando sem pagar os investimentos que o governo fez? Ou fazer um entendimento com as companhias? O governo fez um entendimento com as companhias. Olha, vocês vão seguir com a concessão, mas nós vamos ter aqui um ganho para o contribuinte com redução da tarifa. Foi essa a intenção. Veio a crise econômica. Derrubou o setor. Tirou o valor de todas as companhias. Não foi só da Eletrobras. E agora fica se tentando falsear. O jornalista Luiz Nassif apontou corretamente que a Eletrobras é provavelmente a maior geradora de energia elétrica do mundo. Que autoridade tem esse governo para vender a maior geradora de energia elétrica do mundo? Os brasileiros concordam de entregar por algumas moedas para pagar o rombo dessas negociatas feitas, 69 usinas eólicas, 114 usinas térmicas, 47 usinas hidrelétricas? Os brasileiros concordam? Claro que não. Não é possível. Nós temos que ter uma ação do Ministério Público Federal, senador Randolfe e eu, entramos com a ação hoje, assinei embaixo, querer vender uma companhia como essa, a maior do mundo, por 20 bilhões de reais, é um assalto à mão armada, ao meio-dia, na frente de todo o mundo. Só que o que está sendo assaltado é o patrimônio do povo brasileiro. Esse país não merece isso. O nosso povo não merece isso. Eu ouço o meu líder, companheiro Lindbergh. Senador Jorge Viana, eu quero cumprimentar a V. Exª pelo pronunciamento. Eu hoje falei aqui também, é da voracidade desse governo. É um ataque violentíssimo. Estão entregando o nosso patrimônio público a preço de banana, estão privatizando tudo, V. Exª falou. O único satélite produzido pelo Brasil. Agora, nesse instante, anunciaram que vão privatizar também a Casa da Moeda. E eu quero chamar a atenção do BNDES, da Eletrobras, da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Porque a Vale do Rio Doce já tinha capital aberto, mas o BNDES e a Previ detinham 61% do capital. O governo tinha uma forma de intervir ali, através do BNDES e da Previ. Reduziram isso agora para 41%. Perdemos a capacidade de influenciar. Eu me lembro daquela crise, quando a Vale do Rio Doce quis demitir 4 mil trabalhadores. E a presidenta Dilma disse, não, o BNDES agiu. Eletrobras, na verdade, a gente tem que entender o que vai significar essa privatização. Insegurança energética. A gente lembra dos apagões na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Vai estar tudo na mão do mercado. E alto custo da energia elétrica. Não venham, tem algumas matérias de jornais querendo dizer que ia baixar. Não, vai aumentar e vai aumentar muito. E a Petrobras, porque a Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal. E o pior, senador Jorge Vena, esse governo do Temer acabou com a política de conteúdo local. Navios, plataformas, sondas que estavam sendo produzidas aqui. Hoje os estaleiros estão completamente paralisados. Eles estão acabando com a política de conteúdo local de contratos assinados de 2005 para cá. Estamos exportando empregos. E tem mais. Uma medida provisória que saiu nessa segunda-feira, isenta de impostos, todos os equipamentos da indústria de petróleo comprados pelas multinacionais de petróleo. Não vão pagar mais impostos. Nós estamos incentivando exportação de empregos. E o BNDES? Porque o BNDES, eles estão acabando com a TJLP, devolveram os 100 bilhões. Estão asfixiando o BNDES. Eu chamo a atenção, porque veja bem, é um ataque articulado. Naquela crise de 2009, foi uma crise de natureza recessiva, a gente não teria saído da crise sem esses instrumentos. Se é um BNDES, foi o BNDES que emprestou quando os bancos privados aumentaram os juros, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E foi a Eletrobras e a Petrobras que aumentaram o investimento, fizeram uma política ali importantíssima para a recuperação econômica. Então, senador Jorge Gano, é um ataque articulado. Estão aqui querendo destruir qualquer possibilidade de construção, é de um projeto de desenvolvimento autônomo no nosso país. Por isso, eu quero parabenizar a V. Exª. Obrigado. V. Exª faz um importantíssimo pronunciamento. Eu, daqui a pouco, vou ler a nota da presidenta Dilma Rousseff sobre a privatização da Eletrobras. É uma nota muito dura, esclarecedora. E vou ler também o requerimento que apresentei para convocar o ministro das Minas e Energias, Fernando Bezerra Filho, para discutir aqui a privatização da Eletrobras. Muito obrigado. Eu que agradeço, líder, companheiro Lindbergh. E eu me pego também no mesmo artigo do Nassif, que é um jornalista sério, conhecedor, que trabalha as questões a fundo, quando ele faz uma referência que os Estados Unidos têm 15% da sua geração de energia hidroelétrica. E isso é estatal. Lá naquele país, que é referência de capitalismo, eles têm claro que energia elétrica, que envolve recursos hídricos, são de interesse nacional. É isso que eu quero levantar. Eu queria fazer um aperfeiçoamento na construção de hidroelétrica. Estou com a iniciativa legislativa, porque acho que toda vez que for usar um recurso natural nosso, na Amazônia, por exemplo, Rio Madeira, na divisa com... ali pegando o Abonan, que entra na divisa do Acre-Rondônia, dentro do Estado de Rondônia, pegando um pouco do Amazonas, os Estados do Acre-Rondônia e... e a Amazônia deveriam ser sócio da parte estatal, sócio minoritário, para nós termos ganhos permanentes pelo uso de um recurso natural. Em vez de evoluirmos para isso, para algo mais moderno, nós estamos andando para trás e, diante de uma situação, o mais gritante que eu queria deixar aqui claro é que estão querendo pegar uma companhia que é uma das maiores geradoras de eletricidade do mundo, o senador Capica, eu vou ouvi-lo, que teve investimento de R$ 400 bilhões ao longo dessas décadas, para vender por R$ 20 bilhões. Vender por R$ 20 bilhões. Ora, quanto que vale uma das hidrelétricas lá do Madeira, Santo Antônio em geral? Vale muito mais que isso, uma. Mas nós temos 47 usinas hidrelétricas. Nós temos 114 usinas térmicas da Eletrobras. Nós temos 69 usinas eólicas. É um assalto. Agora, para arrecadar R$ 15 bilhões, sabe o quê? Está aqui, eu me pego no Globo. Jornal Globo, do dia 16 de julho. Capa do Globo. Temer usa R$ 15 bilhões para obter vitória na Câmara dos Deputados. Quer dizer, o governo gasta R$ 15 bilhões para ter uma vitória na Câmara dos Deputados e vai vender uma das maiores companhias do país, que é de propriedade, não é desse governo. É do Brasil, é da nossa nação, do nosso povo. Nós temos que parar, frear, impedir, proibir medidas desse tamanho para atender a interesse de governos, seja que governos for, seja que governo for. Medidas como essa têm que atender o interesse nacional, o interesse do país. Eu ouço o colega senador Capibirib, que tinha me pedido uma parte que muito me honra. Obrigado, senador Jorge Viana, senhor presidente, senador Valadares. Nós estamos vivendo uma situação inusitada no país, um desmonte sistemático da infraestrutura de tudo o que nós acumulamos ao longo da nossa história. O faturamento dessas empresas é da ordem de R$ 60 bilhões por ano, R$ 60 bilhões por ano. Essas empresas são lucrativas. É evidente que o lucro delas não ultrapassa o lucro das inversões financeiras. E aí é que está a grande questão. Por que a energia urbana e rural vão ter que aumentar entre 30% e 70% se privatizar a Eletrobras? Por uma simples razão. Quem tem capital hoje prefere investir na ciranda financeira. Ou seja, o governo tem um rombo de R$ 150 bilhões esse ano que vai cobrir com recursos do mercado. E a taxa Selic, a taxa básica de juros, a taxa Selic é de R$ 9,25. Mas ninguém empresta por esse juros para o governo. É no mínimo entre 15% e 18%. Então, para o capital financeiro comprar, investir nessas empresas, o lucro que o governo vai oferecer tem que ser maior do que 15% a 18%. Então, esse lucro eles vão retirar da conta do consumidor, urbano e rural. O que é que vai acontecer? Aumenta o preço da energia, cai a competitividade da indústria nacional, porque vai... E, principalmente, as indústrias eletrointensivas vão desaparecer do país. Então, é realmente um desmonte sistemático preocupante. A sociedade brasileira está inerte, desmobilizada, e esse Parlamento não para para refletir e assumir a sua responsabilidade com o destino do país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós não teríamos luz para todos, com a inclusão de milhões de brasileiros, se não fosse um Eletrobras, se não fosse uma decisão política do presidente Lula. Então, o Brasil ainda está construindo sua infraestrutura, tendo que fazer a inclusão social, e não pode tomar uma medida como essa. Nem as nações envolvidas fazem essa loucura. É uma estupidez misturada com um sentimento antinacional, antipopular, um desrespeito com a opinião pública, um desrespeito com essa nação. É algo inaceitável. E eu concluo, senhor presidente, eu concluo dizendo que eu espero, sinceramente, que haja uma reação de Tribunal de Contas, que veio aqui assinar embaixo, Tribunal de Contas da União, de um golpe parlamentar forjando pedaladas. Estavam querendo atender a lei, o interesse nacional? Venham agora barrar essas medidas. Eu espero que o Ministério Público, que o Judiciário, que o Parlamento, não se cale diante de tudo isso. E queria concluir, só cumprimentando o governador Tião Viana, porque tivemos uma forte redução no desmatamento no meu Estado, noticiada pelo SAB, que é um sistema, um modelo de monitoramento que o Imazon implantou há tempos, que é uma organização não governamental, que é especializada nessa área, tem um trabalho muito sério, que eu conheço. e o Estado do Acre teve uma redução de desmatamento maior do que a média da redução nos demais Estados da Federação. Queria parabenizar o governador Tião Viana, toda a equipe, o Edgar, o pessoal do IMAC também, que eu sei que é um trabalho difícil, mas tem que ser feito. O Brasil estava comprometendo, inclusive, eu falo como presidente da Comissão Mixta de Mudanças Climáticas, comprometendo suas metas, seus compromissos de redução de emissões com o aumento do desmatamento. Temos que trabalhar essa questão como central, mas esse é um tema que eu vou tratar no dia de amanhã, quando usado essa tribuna. Hoje, era para denunciar o governo que, sem autoridade do voto, sem o apoio da opinião pública, está vendendo o Brasil por preço de banana. E a última tentativa de vender é vender a fábrica de dinheiro. Vai sobrar o quê? É um feirão. É um feirão de um país tão bonito, uma nação tão linda, tão respeitada no mundo, mas que agora segue sendo desrespeitada diariamente por uma equipe que eu não sei de onde saiu. Tanto desamou desse governo pelos brasileiros e pelo nosso Brasil.